E aí galera, sou o professor Alessandro Pedroso, estou aqui juntamente com excelentes professores e com esse projeto maravilhoso, projeto pesado para o DEPEN. E hoje eu vou corrigir a prova de matemática sinológica do DEPEN de 2013, beleza? Cola aí para você aprender muita coisa legal, tranquilo? Bom galera, esse é o nosso curso, treinamento pesado para o DEPEN, entendeu? E olha os professores, o professor Laércio, o professor Bruno Bueno, o professor Silvio, o professor Vinícius Ferreira, o professor Márcio Pimenta e eu aí, com esse projeto maravilhoso, beleza? Vamos aí continuar. Então aqui nós vamos realizar aqui, resolver a prova de raciocínio lógico e matemática DEPEN de 2013, que inclusive foi feita até elaborada pelo CESP. Questões de número 37, tá? Esse número aqui é o número lá da prova mesmo, tá bom? Uma pessoa guardou em seu bolso duas notas de R$100, duas notas de R$50 e quatro notas de R$20. Essa pessoa deseja te retirar do bolso de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso, pelo menos uma nota de cada valor. Considerando essa situação, julgue os itens a seguir. Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do bolso, a pessoa deveria retirar pelo menos oito notas, beleza? Aqui tá, julgue os itens a seguir, tá? Porque tinha a questão 36 que foi anulada, eu não vou nem comentá-la não. Vamos ver o que que tá falando na pergunta aqui, ó. Uma pessoa guardou no seu bolso duas notas de R$100, né? Então, ele guardou duas notas de R$100, tranquilo. Três notas de R$50 e quatro notas de R$20. Essa pessoa deseja te retirar do bolso de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso, pelo menos, né? Pelo menos uma nota de cada valor, tá bom? As questões do SESP aí tem que dar uma lida bem bacana, porque ela é bem interpretativa, tá? Então, vamos julgar o iten, né? Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do bolso, a pessoa deverá retirar pelo menos oito notas. Aqui, ó, para resolver uma questão dessa, a gente tem que aprender a teoria dos pombos, tá? A teoria do pombo. Que teoria é essa, né? A pior situação possível, né? Vamos analisar aqui, vamos nos colocar no lugar, né? Da pessoa do texto aqui, ó. Se tivesse colocado quatro notas de R$20 no bolso, seis notas de R$50 e duas de R$100, né? Como eu faria para retirar, no mínimo aí, ó, de forma aleatória, pelo menos uma nota de cada delas aqui, né? Uma nota de cada, né? Então, nós vamos pela teoria do pombo, que é a pior situação, né? Qual seria a pior situação nossa aqui, ó? É se eu tirasse quatro notas de R$20 primeiro, certo? Tirei quatro de R$20, depois tirei três de R$50, tá vendo? Essa era a pior situação que poderia acontecer, né? Então, aqui, ó, já tirei sete, né? Ainda falta uma nota de cem, né? Para dar uma de cada, né? Então, mais uma, tá bom? Mais uma aqui de cem. Então, vamos somar, ó, quatro mais três, sete mais um, oito, né? Então, para tirar aí, pelo menos uma de cada, tem que tirar no mínimo, né? Oito notas, tá beleza? Então, essa resposta aqui está correta, está certinha, viu? Vamos sempre pela pior tentativa. Aí a gente consegue resolver questões dessa maneira, ok? Aí, galera, vamos para a nossa questão 38, tá? Lembrando que esse número aqui é o número da prova, tá? O mesmo número que é da prova, tá bom? Abaixo, a figura 1 apresenta o arco de circunferência AB correspondente ao ângulo central, 2π dividido por 3, de uma circunferência de centro O e raio AO igual a 12 centímetros. A figura 2 apresenta alguns triângulos. A partir dessas informações, e considerando que x e y denote a distância entre os pontos x e y, considere ainda as seguintes proposições. U, o comprimento do arco AB é maior do que AO mais OB, né? V, que é a proporção V, QR mais RP mais PS menor que P mais PS, está aqui os desenhos das figuras, né? Figura 1 e figura 2. Com base nas informações das figuras acima apresentadas, e tomando 3,14 com o valor aproximado de U, julgue o item a seguir. 38, que é o número da prova, tá? A proposição U, se então V, é falsa. Lembrando aqui, gente, nos conectivos lógicos, para a proposição ser falsa aqui, do sim e então, tem que ser, S tem que ser verdadeira e S tem que ser falsa, tá? A única possibilidade da proposição de sim e então ser falsa é se seguir essa ordem VF, ou Vera Fisch aí, para quem achar interessante decorar, tá? Então, vamos aqui calcular, né? Então, aqui, ó, está dizendo aqui, né? O valor do arco é 2π sobre 3, né? E a circunferência aqui, ó, o raio, né? O raio AO é 12 centímetros, né? Então, AO aqui é 12, que é o raio, tá bom? Dessa circunferência. Se AO é 12, né? Então, OB também é raio, né? Do OB também é o raio, é como se ela continuasse aqui, tá? Tá bom? Então, aqui, ó, também é o raio, então é 12, né? Então, AO é 12, OB é 12. 12 mais 12 é 24, tá bom? Então, AO mais OB é igual a 24. Então, eu tenho que saber aqui, ó, o comprimento do arco AB. Para calcular o comprimento de circunferência, né? Tem essa fórmula aqui, tá? 2π, né? Vezes R, né? Vezes o raio, tá bom? Como aqui é só um arco, né? Ele tem o valor dele, ó, o que eu tenho aqui, ó? 2 terços, né? Vou pôr aqui, ó. 2 terços, né? V pi vezes o raio, tá bom? O valor de pi nos foi dado aqui, ó. 3,14, tá bom? E o raio, já temos também nessa circunferência que é 12. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou colocar no lugar aqui, tá bom? Igual aqui, ó. 2 terços, né? Vezes 3,14, vezes o raio que é 12, ok? Ó, o 12 aqui, ó. Como aqui é um denominador, eu posso dividir, ó. Tá? 12 dividido por 3 dá 4, né? Então, seria, teria isso aqui, ó. 2 vezes 3,14, vezes 4, né? Também posso multiplicar aqui logo, ó. Como é tudo multiplicação, 4 vezes 2 é 8, né? Então, fica 8 vezes 3,14, né? Vamos calcular isso aqui, ó. 3,14 vezes 8, né? 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 11. 8, 8, né? Mais 3, 11. Tá? 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Multipliquei normal, esqueço a vir, depois conto as casas. E depois dá vírgula, ó. 4 e 1, né? Tem duas casas, né? 1, 2, dá 25,12, né? No meu resultado. Então, AB é 25,12, tá bom? Então, se é 25,12, vamos ler aqui, ó. O comprimento do arco AB é maior do que o comprimento AO mais OB. Então, aqui é 25, é maior que 24. Então, aqui é verdadeiro. Galera, se aqui fosse falsa, tá? A gente já podia colocar a questão como falsa, né? Porque a única maneira de ser falso aqui, né? De estar certo esse aqui, é se aqui fosse... Se aqui for verdadeiro, se aqui for falso, tá? Se aqui já desse falso, eu já poderia colocar que a questão estaria correta. Então, agora vamos avaliar a figura 2 aqui, que é o V, tá? O que é que eu tenho aqui da figura 2, ó? Presta atenção no que eu vou explicar. QP maior que QR, ó. QR mais RP. Então, aqui, ó. No triângulo, gente, a gente tem que entender isso aqui, ó. Um ângulo, né? Um lado, um lado, ele é menor que a soma dos dois outros lados, entendeu? Então, sempre vai ser isso aqui, ó. Um lado, tá bom? Um lado, ele é menor do que a soma dos dois outros lados, senão eu não posso formar um triângulo. Então, essa aqui que é a nossa lei desse triângulo aqui, tá? Vamos ver se isso aqui obedece, ó. Aqui, ó, eu posso perceber que tem... Como é uma, né? Uma inequação, eu posso perceber que tem PS dos dois lados. Eu posso cortar, ok? Cortei, né? O que ficou, ó. Repara bem, ficou QR. QR mais RP menor que QP. Ok? Ficou isso aqui, né? Se eu ler ao contrário, ó. QP maior do que RP mais QR, né? Então, isso aqui, ó, está errado, tá? Por quê, ó? Aqui, ó, esses aqui, ó. Ele tem que estar aqui, ó. Tem que ser maior que QP, né? Porque um lado de um triângulo, né? Ele é menor que a soma dos dois outros lados, ok? Então, isso aqui é falso. Beleza? Então, aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Ó, VF, né? A única possibilidade de ser falsa no sim, então, é quando segue essa, é... Essa regna aqui, ó, de VF, tá? Segue essa ordem, V e F. U é V, né? E V é F, tá bom? Então, aqui, nós temos que essa questão está correta, entendeu? Então, se é questão certa, realmente, a proposição é falsa. Aí, galera, vamos aí para a questão 39, beleza? Ó, eles bugaram com essa questão aqui. Acho que foram cinco perguntas sobre isso aqui, tá? Então, preste muita atenção, que eu vou te explicar com bastante detalhe, que você desenhando esse diagrama aqui, você consegue resolver todas as questões, tá? Quem não souber desenhar isso aqui, quem não soube, né? Nessa prova que teve em 2013, dançou, velho. Foi cinco pontos a menos aí. Se chutou, né? Aí perdeu mais, aí perdeu talvez até dez pontos, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. E todos os detentos que cometeram crime utilizando armas são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. Antes de ler a questão, eu convido você a fazer o diagrama, tá? Eu vou montar ele aqui só para te ensinar como que eu fiz, mas ele já está pronto aqui só para você entender, ó. Então, vamos ler bem calmamente, tá? Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos, né? Então, aqui, vamos fazer aqui, ó. Esse círculo aqui, ó. Ó, pá. São os detentos perigosos, tá? Os detentos perigosos, né? São revistados diariamente, né? Então, aqui, ó. Eles são revistados diariamente. É outro círculo, viu? É o círculo dos detentos revistados diariamente, ok? Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, gente, a gente lembra do CIE, então, né? D-P-C, então. D-R-D, né? São os detentos revistados diariamente. Tá? Só para a gente lembrar mesmo, mas não vamos precisar dele, não. Beleza? Então, vamos continuar. Ó, e todos os detentos que cometeram o crime utilizando arma de fogo, ó. Detentos que cometeram o crime utilizando arma de fogo, são considerados perigosos. Que não são os detentos perigosos? Então, que cometeram o crime usando arma de fogo, né? Ó. Então, tem dentro aqui do outro conjunto, ó. Tá vendo? Detentos que cometeram arma usando arma de fogo. Cometeram crimes usando arma de fogo. Beleza? Meu amado, se você desenhar aqui, ó, o diagrama, cara, você responde qualquer pergunta, viu? E como você vai responder? Você vai colocar a situação aqui, ó. Tentar colocar dentro desses círculos aqui para poder interpretar, tá bom? Entendeu como que fez, ó. Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente, né? Então, aqui, ó. Detentos perigosos revistados diariamente, né? Todos os detentos que cometeram crimes utilizando arma são perigosos. Então, são perigosos os detentos que cometeram crimes aqui, ó, utilizando arma de fogo, tá bom? Se fosse também aqui, ó. Se então, ó. Ficava assim, ó. D, C, A. Se então, né? DP aqui, tá bom? Beleza? Se cortasse aqui, ó. A gente tem aqui, ó, que os detentos são perigosos, né? Seriam revistados aqui, ó. Diariamente, tá? Mas isso aqui só para você entender o si, então. Mais ou menos. Mas vamos colocar aqui no desenho, tá bom? Para você entender, ó. Agora eu vou ler a pergunta. 39. Se um detento cometer um assalto à mão armada, ó, ele cometeu um assalto, né? Então, quem cometeu um assalto à mão armada tá aqui, ó. Beleza? Ó o detento aqui, beleza? Com a arma na mão aqui, ó. Que é a arma dele, tá bom? Então, ele é revistado diariamente. Aí, galera, que moleza, tá vendo? Fez o diagrama aqui, ó. Fiz o desenho dentro do diagrama. Se ele tá aqui dentro, ó. Ele é perigoso e ele é revistado diariamente. Então, essa questão está correta, tá? Fez o diagrama, você responde qualquer questãozinha dessa aí, beleza? Bom, como eu tinha falado aí na questão passada aqui, ó. Mesmo texto, tá? Mudaram só a pergunta. Se não souber fazer aqui o diagramazinho, vai dar uma complicada, tá? Esse é o nosso CESP, CBRASP aí. Vamos ler de novo. Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. Todos os detentos que cometeram um crime utilizando arma são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgo os itens a seguir, né? Quatro ou cinco itens aí que ela cobrou. Já fiz o desenho, tá? Ensinei a fazer o desenho na questão passada, né? Então, vamos ler aqui pra gente poder entender o que está pedindo, tá? Somente os detentos perigosos serão revistados diariamente, né? Então, ó. Esse círculo de fora aqui que são revistados diariamente, né? Então, vamos colocar uma pessoa aqui, ó. Fulano tá aqui, ó. O José Beltrano tá aqui, né? Ó. Somente os detentos perigosos são revistados diariamente. Você vê aqui, ó. Que ele tá dentro do círculo aqui, ó. E ele não é perigoso. Tá vendo, homem? Você fazendo o círculo aqui, o diagrama, você consegue localizar, né? A pessoa, né? Vamos colocar assim, nesse sentido, né? Então, tem alguém aqui, ó. Que ele não é perigoso, né? Que ele não cometeu crime com arma. Mas ele é revistado diariamente, tá? Tá nesse círculo aqui. Então, essa questão aqui, ó. Está errada, viu? Que nem eu falei, galera. Eu prefiro fazer essas questões fazendo o diagrama lógico, tá? Fazendo o diagrama lógico aí, tá? Você consegue responder tranquilamente, ó. Tá bom? Tranquilamente isso aqui. Galera, mais uma questãozinha do CSPI, tá bom? 41 aqui. Mesmo texto. Só mudou aqui a pergunta aqui, tá bom? Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. E todos os detentos que cometeram o crime utilizando arma são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. Eu não fiz o diagrama, porque aqui a gente consegue responder sem utilizar o diagrama, tá? É a negação da proposição. Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente? É equivalente à proposição. Nenhum detento perigoso é revistado diariamente? Ó, a negação de todos, tá? Dessas proposições categóricas, né? Categóricas. A negação de todos é algum não, tá? Algum não, pelo menos um, tá? E a negação de nenhum, nenhum, é algum. Beleza? Então aqui, ó, e que também é inverso, tá? A negação de algum não é todos, né? A negação de algum também é nenhum, tá? Serve também pra você fazer inversamente, né? Então aqui, ó, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente, né? Pra negar, né? Tinha que tá assim, algum detento considerado perigoso não é revistado diariamente, tá? Tinha que tá o algum, algum, e também o não, né? Tá bom? Se tivesse algum não, seria a negação equivalente à proposição. Como não tem, essa questão está errada, tá? Faz assim aqui, só decorar isso aqui, ó. Negação de todos, algum não. Negação de algum não, todos. Negação de nenhum, algum. Negação de algum, nenhum, tá bom? Muito tranquilo essa questãozinha aqui. Ó o CESP, galera, tá vendo? Se não souber interpretar isso aqui, não consegue fazer, tá bom? Quatro itens aí. Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. Todos os detentos que cometeram o crime utilizando armas são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. Tá bom? Quarenta e dois. Não é questão repetida, viu? Sabendo-se que um detento não cometeu o crime estando armado. É correto, né? Faltando sempre... Tá tirando o meu assento, né? É correto afirmar que seguramente ele não será revistado? Vamos dizer aqui, ó, detento que não cometeu crime estando armado, tá bom? Então ele pode estar aqui, ó. Ele pode ser perigoso, né? Ele pode estar aqui, ó. Tá bom? Ele não pode estar aqui dentro, né? Porque aqui são os que cometer, ó. Crimes estando armado, né? Ele pode estar aqui, ele pode ser perigoso, ele pode ser revistado, né? Então aqui, ó. Sabendo que o detento não cometeu o crime estando armado. Ele não cometeu o crime estando armado. Eu posso afirmar com certeza que ele não está aqui, tá vendo? Círculo de dentro, né? É correto afirmar que seguramente ele não será revistado? Será revistado? Então eu posso afirmar aqui, ó, que ele não será revistado? Tá vendo? Então assim, aqui, gente, é a certeza absoluta. Aqui eu não tenho certeza absoluta se ele é perigoso, se ele vai ser revistado. Então eu não posso dizer que ele está aqui, tá? Eu trabalho com esses diagramas só com a certeza absoluta. A única certeza absoluta que eu sei é que ele, que ele aqui, ó, que ele não cometeu esse crime aqui estando armado. Agora eu não tenho certeza aqui se ele vai ser revistado ou não. Então essa questão também está errada, tá? Tranquilo? Bom, galera, mais uma 43 aí, né? Mesmo texto, né? Vou ler de novo. Vamos cansar, não vamos desanimar, não. Mesmo que o concurso aí, ó, por enquanto não vai ter a prova em setembro, mas vai ter esse concurso ainda ano que vem, com certeza aí, né? Ou final do ano, acabando a pandemia. Então não desanime de estudar, não. O desânime é que faz a diferença, tá? Quem desanimou aí, meu irmão, não vai conseguir passar, não. Mas se você tem um sonho de passar no concurso público, meu irmão, cola, continue estudando aí e fica sem dormir, fica sem sair, fica sem namorar. O importante aqui agora é assumir um cargo público, beleza? Em determinado estabelecimento penitenciário, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. Todos os detentos que cometeram crime utilizando armas de fogo são considerados perigosos. Com base nessa informação, julgo os itens a seguir, tá vendo? Se tiver feito o diagrama lá, se tiver que ter ele na prova, beleza? Você vai fazer tudo aqui dentro, ó. Sabendo que um detento é considerado perigoso, né? Ele é perigoso, ó. O detento perigoso é aqui, né? Perigoso. É correto afirmar que ele cometeu crime à mão armada? Tá vendo, gente, ó? Você fez o desenho, ó. Dentro do... Tá dizendo a questão aqui, dentro do círculo, ó. É correto afirmar que ele cometeu crime à mão armada? Você mesmo já percebe, ó. A questão está errada. É uma questão muito fácil de fazer, galera. Tá bom? Muito fácil de fazer, ó. Você fazendo o desenho aqui, ó. Do que pediu, o outro aqui, você sabe que ele não vai estar aqui dentro, ó. Então, fazendo o diagrama, eu acho que é mais fácil fazer essas questões dessa maneira, ok? Beleza, galera? Vamos ir para a nossa última questão, tá? 44 aqui. Número da prova, beleza? Considerando que P, Q e R são proposições conhecidas, julgo os próximos itens, né? A proposição. Abriu o cochete, abriu o parênteses, P e Q, fechou. Sim, então, R, fechou o cochete. Ou R é uma tautologia. Ou seja, essa proposição é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos de P, Q e R, né? Então, aqui, ó. Eles explicam o que é tautologia, né? Tautologia é quando a última coluna aqui, ó. Que nós temos aqui, ó. O resultado que eles querem, dá tudo verdadeiro, tá? Tautologia, então, a coluna tem que ser toda verdade, beleza? Beleza? Então, vamos fazer, né? As dificuldades que os alunos têm aqui, ó, em resolver tabela verdade. Vou explicar aqui como é facinho a gente fazer, tá bom? Então, beleza aqui, ó. Então, aqui, ó. Quantas linhas eu tenho, né? A fórmula da sabelinha, tabela verdade, é essa aqui, ó. 2 elevado a P. Aqui o P é o número de proposições, tá? O número de proposições. Aqui, ó. Uma, duas, três, né? Proposições é que as letras, né? Quantas letras tiver, né? Uma, duas, três letras aqui que são distintas, né? Então, é 2 elevado ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Tá bom? Então, tem 8 linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? E aqui as colunas é o que eu vou calcular aqui, tá bom? É as compostas aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Vai ser sempre essa ordem aqui quando for 8 linhas, tá? 4V e 4F. 2V e 2F. VF, 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 tá? Sempre vai ser essa ordem aqui, não vai mudar, tá bom? Eu nunca vi nenhuma banca que mudou a ordem. Aqui é um V, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver no P e Q, tá? No P e Q. No E, tá? No E só é falso, só é verdadeiro quando os dois é verdadeiros, tá bom? Aquela interseção, viu? P e Q. V com V, V. V com V, V. V com F, F. V com F, F. F com V, F. F com V, F. F com F, F. F com F, F. Beleza? Agora aqui, ó. P e Q, se então R, né? Então, esse aqui, ó. Com esse aqui. Tá bom? Ó, P e Q, essa coluna. Se então R. Renuncia, então, só é falso aí na Vera Fischer, né? A única maneira que é falso é aqui, ó. Se não, é tudo verdadeiro. Então, vamos aqui, ó. V com V, V. Ó, V com F. Na Vera Fischer, tá? F com V, V. F com F, V. F com V, V. F com F, V. F com V, V. F com F, V. Beleza? Agora aqui, ó. Vamos pegar o quê? Essa coluna aqui, ó, tá bom? É o P e Q, se então R, no O com R. Então, essa aqui, ó, com R, tá? Com R aqui. O O, gente, só é falso aqui, ó. Se as duas for falsas, tá? As duas falsas. Então, tem que decorar a mesma tabela verdade, tá bom? Então, vamos pegar essa aqui com R, tá? No O. V com V, V, F com F, F. V com V, V, V com F, V, V com V, V, V com F, V, 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 V. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não é uma tautologia. Tinha que estar tudo verdadeiro. Eu poderia ter parado aqui, já aqui, né? Se tiver essa certeza, né? Que aqui eu ia saber, já que não é uma tautologia, tá bom? Isso aqui, então, é uma contingência, tá? E eu tenho uma aula que vai explicar tudo sobre isso aqui. Então, essa questão está errada, tá? Porque ela não é uma tautologia. Então, galera, foi um prazer estar com vocês aí, tá bom? Estamos aí para te ajudar a passar no seu concurso, né? Cola com a gente aí, viu? E não desista dos seus sonhos. A gente vai te ajudar bastante aí com essas aulas de matemática e acionógica, ok?